Música Espaço especialmente selecionado no Cial Paris para as inovações, produtos inovadores. Este ano teve um número bastante expressivo de produtos. 2.355 produtos foram inscritos, 800 selecionados. O que a gente percebe nesse salão é que a maioria deles é voltado para a saudabilidade, produtos voltados para a saúde e o bem-estar. Como vocês vão ver, que a gente vai mostrar alguns deles, tipo coxia, legumes rápidos, tudo voltado para a saudabilidade. Produtos que vão modificar a vida do mundo, das pessoas do mundo inteiro e também dos brasileiros. 83% dos visitantes vêem esses produtos. E é isso que é uma tendência muito forte. Música Música